Hoje, 14 de maio de 2016, estamos visitando a comunidade pelo Rio Azul, aqui no município de Manco Lima, estado do Acre. O nosso deputado estadual, Rio Azul, lá atrás, deputado Jário Carvalho, nosso pastor, pastor Manuel Guedes, mas o nosso motorista lá atrás, lá. Um rio muito grande, já estamos mais de 11 horas de viagem, eu de ontem saímos às 7 horas da manhã, e chegamos exatamente, praticamente 15 horas da tarde. Muito bonita essa vista aqui, a paisagem pelo Rio Azul.